Ok, pessoal, então nós vamos iniciar a apresentação, tá? Me chamo Ângela, faço parte aqui da equipe do TIC, né? De tecnologia da informação e comunicação. Nós somos uma equipe aí formada por alguns integrantes, já vou apresentar para vocês. E nós vamos, o objetivo desse nosso encontro, então, é apresentar, né? Quais são os serviços digitais que a Unicamp oferece? Vocês receberam por e-mail o acesso a uma conta, né? E aí, muitos alunos nos enviaram mensagens perguntando como que usava. Então, chegou o momento de orientarmos vocês de como utilizar, o que tem disponível para vocês usarem aqui no colégio, ok? Bom, como eu disse, a nossa equipe é formada por mim, eu sou a Ângela, tem também o José Matheus, o William e a Thelma. Então, nós trabalhamos aí manhã, tarde e noite e sempre estamos aqui no nosso departamento, ficamos aqui no prédio administrativo, caso vocês precisem de algo, né? Sempre vai encontrar alguém aqui. O nosso setor, ele é responsável por diversos serviços digitais que são oferecidos aqui. Então, equipamentos, sistemas, laboratórios, né? Para que vocês possam saber mais sobre o nosso departamento, o que que vocês... Tudo que nós vamos tratar aqui tem também no nosso site, vocês podem acessar o site do Cotil. Eu vou entrar aqui para vocês. Um minutinho. Então, aqui... Nossa, é só um minuto, pessoal. Tragou aqui. Muito bem. Aqui o site do colégio, que vocês já conhecem, né? Eu imagino que todos já entraram, visitaram. Aqui em Vida Estudantil, nós temos serviços digitais, tá? Então, aqui tem o nosso contato, e-mail, telefone. Aqui, os serviços oferecidos. Então, tudo que explicarmos aqui hoje com vocês, né? Para vocês, depois, se quiserem saber mais a respeito, é só vocês entrarem aqui nos serviços oferecidos. Por exemplo, ah, eu quero trocar a minha senha. Então, eu clico aqui, olha. Aí tem toda a orientação, o procedimento de como trocar a senha. Certo? Aqui, logo abaixo, nós temos também algumas dicas e tutoriais. Então, nós temos, né? Como passamos um período aí na pandemia, nós temos vários vídeos que foram feitos para os alunos e para os professores, ensinando algumas coisas, né? Por exemplo, como usar o Google, o Google Class, o Google Meet, como mandar uma atividade e assim por diante. Bom, continuando aqui a nossa apresentação, então. Quais são os serviços digitais? A gente chama de serviços digitais, mas são recursos que vocês têm como aluno, né? Da Unicamp, porque o Cotil faz parte da Unicamp. Então, a Unicamp, ela tem várias parcerias com empresas. A Microsoft, a Google, né? E vários outros serviços, recursos que vocês têm, que vocês podem utilizar aqui no colégio, como a carteirinha digital, o próprio, a gente chama de Edron, mas é o Wi-Fi aqui da Unicamp. Então, nós temos vários serviços e agora a gente vai saber como acessá-los. Como que eu faço, então, para acessar? Bom, o acesso a todos esses serviços, ele é centralizado, é uma única conta, é um único login e senha. Essa conta, a gente fala, conta Unicamp, ela é conhecida também como conta CISI, tá? É uma conta que alunos, funcionários e professores recebem logo que ingressam na Unicamp. A conta CISI, vocês já receberam por e-mail. Todos vocês, nós criamos já essa conta CISI no momento da matrícula. Então, vocês receberam um e-mail, nós informamos, né? Que já tinha sido criada essa conta. E agora, vamos ver como que é a cara dessa conta. Muito bem. O usuário da conta é o C de colégio, C é L aqui, não é 1, tá? É C de colégio, L de Limeira, tudo junto, tá? E o número do RA de vocês. Nós recebemos algumas mensagens, um aluno falando assim, ah, eu não sei o meu RA, né? Como que faz para saber o RA? O professor tem o RA de todos os alunos, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, dificuldade aí, vocês consultem diretamente o professor. Então, o usuário é CLRA, arroba, Unicamp, BR. Essa é a conta CISI de vocês, certo? Qual que é a senha? A senha, por padrão, para facilitar aqui, né, o nosso trabalho, e padronizar essa primeira senha de todos vocês, nós colocamos o número do CPF do aluno e o asterisco no final. tudo junto também, sem ponto, sem traço, nada, tá? Muito bem. Agora, antes de falar sobre a troca dessa senha, o Matheus vai conversar um pouquinho com vocês a respeito da segurança da senha, da importância dessa segurança. e... Vou fechar o meu áudio aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou o Zé Matheus. Vou falar um pouquinho sobre a conta CISI, tá? Sobre a questão de segurança. A conta CISI, ela é... CISI significa sistema de segurança, né? E ela é uma conta que dá acesso a vários serviços aqui da Unicamp. Ela é uma conta extremamente importante. Vocês não devem, de jeito nenhum, passar sua conta para o colega que estuda com vocês. A gente já teve problemas no passado, de, por exemplo, muitas pessoas usando uma conta só para acessar a internet, a Wi-Fi aí do ROM, no caso. E o que que acontece? Por exemplo, se você acessa tudo que é feito na internet, tem um registro, né? Então, tudo fica logado. Se você acessa algo que não pode ser acessado, se alguém usa sua conta para aplicar um golpe na internet, você que vai ser o responsável, entendeu? Se você estiver usando a sua senha. Então, assim, vocês devem trocar essa senha, que agora todo mundo sabe, né? O padrão da senha. Então, hoje e depois, o mais rápido possível, vocês troquem essa senha. A gente vai mostrar qual é o procedimento para troca. E vocês fazem essa troca. Nunca passa a senha para ninguém. E é isso não só aqui da ContaSys. Na verdade, vocês nunca deveriam passar a senha de nada para ninguém, né? A senha é pessoal. Mas aqui, especificamente, é extremamente importante que vocês não passem sua senha para ninguém. Até porque a gente tem a questão do Moodle, né? Do Classroom. Então, por exemplo, alguém pode entrar lá, fazer sua atividade tudo errado, entregar para ferrar você, por exemplo, entendeu? Então, não passe sua senha para ninguém de jeito nenhum. Muito bem, pessoal. Voltando aqui, então. A gente vai continuar agora, então, entendendo como que se faz a troca da senha. Todos vocês receberam, né? Como é que eu troco essa senha? Bom, lá no site do Cotil, como eu disse, em serviços digitais, tem um link lá que se chama Trocar Minha Senha, tá? E aí, para trocar essa senha, só um minutinho, deixa eu fechar aqui. Para trocar essa senha, vocês vão entrar nessa tela aqui. Ele vai pedir o username, ou seja, o usuário, a senha atual e a nova senha, a confirmação. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, né? Suponhamos que eu seja, que eu tenha, né, esse RA 202 900. Então, aqui, eu vou digitar CL 202 900. Aqui, eu não uso o arroba Unicamp, é só o que tem antes do arroba, tá? O usuário. E aqui, eu vou colocar a minha senha atual. No momento, caso vocês já não tenham trocado, a senha de vocês é o CPF com asterisco no final. A nova senha, a gente adianta que ela é difícil, né? De definir por quê. Difícil no sentido assim, ela é uma senha forte. Então, eu preciso ter oito caracteres, preciso ter maiúscula, minúscula, números, né? E aí, quando ela está correta já, o sistema fica, né, essa marcação verde, quer dizer que deu certo, ok? Aí, você confirma e a senha é trocada automaticamente, tudo certinho, ok? Então, esse é o procedimento de alteração da senha. Mas, suponha que durante o ano, né, ou mesmo agora, você trocou a sua senha e não se lembra mais. Não lembra qual é a senha. Como que faz? Aí, tem uma opção lá, esqueci minha senha, tá? Quando vocês clicam em esqueci minha senha, lá no site do Cotil, em serviços, tá? Ele vai cair aqui. E aí, ele vai perguntar qual que é o seu username. Aí, você vai pôr novamente lá o seu username, no caso, né? É o CL e o seu RA, tá? Esse é o seu username. Quando você faz isso, ele encaminha para o seu e-mail pessoal, não o e-mail da Unicamp, o seu e-mail pessoal, aquele que você cadastrou na sua matrícula aqui, tá? Na pré-matrícula. Então, ele manda para aquele e-mail todas as orientações e o link para você colocar uma nova senha, ok? No final, a gente abre um tempinho aí, se alguém tiver perguntas, tá? Muito bem. Com essa conta, né, da Unicamp, vocês vão acessar todas as ferramentas do Google. Então, a Unicamp tem a parceria com o Google, vocês têm o Google Drive, em que podem gravar os arquivos lá, né? Eu acredito que a maioria já conheça o Google Drive. O Google Meet, que é o que nós estamos utilizando aqui com vocês, é muito frequente, por exemplo, os eventos que tem no colégio, às vezes, ocorrem pelo Google Meet. O Google Classroom, que eu já vou falar daqui a pouquinho, é uma ferramenta onde vocês terão lá, para cada disciplina, uma sala de aula, tá? E o Gmail, que é um e-mail de vocês aqui na Unicamp. Enquanto vocês são alunos, esse e-mail, ele fica disponível para vocês usarem para qualquer fim, né? Óbvio que a orientação é que seja para fins acadêmicos, para as aulas. Bom, como é que eu acesso, então, todas essas ferramentas aqui? Para você acessar essas ferramentas, você vai usar sua conta Unicamp, porém, ao clicar aqui no login, geralmente, ele vai cair na tela do Google, né? De autenticação aqui. E aí, vocês vão ter que pôr o CL da Conta CISI, o seu R.A., arroba, e aí, olha, muita atenção. Quando se trata de serviços do Google, você tem que colocar aqui um G. Então, olha lá. Arroba G do Google ponto Unicamp ponto BR. Então, o arroba G, você vai usar apenas para os serviços do Google, tá? Quando você coloca esse endereço, você vai cair lá na Unicamp. Então, a Unicamp vai checar, será que esse usuário é nosso aluno, é um professor? Quem que é esse usuário? Então, a Unicamp cai nessa tela de autenticação da Unicamp, você vai pôr lá o seu usuário, o CL, o seu R.A. Aqui não tem arroba, tá, gente? Só tem o arroba aqui quando você vai fazer o primeiro login no Google. E a sua senha. A senha é sempre a mesma. A senha nunca muda. Bom, feito isso, então, aí, você já está dentro do Google e pode participar, usar todos esses aplicativos que eu falei aqui. Uma das coisas que a direção já deve ter falado, os nossos simulados, né, eles ocorrem de forma online. Então, para usar todas essas ferramentas aqui, você não consegue utilizar se você não entrar com a sua conta da Unicamp, tá bem? Então, por exemplo, quero participar de um evento do colégio, uma palestra, que vai ser no Google Meet. Se você entrar com outra conta pessoal, ninguém vai autorizar a sua entrada. Então, você tem que entrar com a conta da Unicamp, tá bom? O simulado. Também, para fazer o simulado, você tem que estar conectado com a conta da Unicamp. Perfeito, pessoal. Antes de seguir aqui, como a gente está falando do Google, eu vou mostrar para vocês, brevemente, tá, a respeito do Google Class. O Google Class, eu vou mostrar aqui, o Google Class, ele foi utilizado intensamente durante a pandemia, né, eu acredito que vocês até já conheçam de outras escolas, mas o Google Class, ele também é utilizado aqui na Unicamp. Então, o que vai aparecer para vocês até semana que vem? Vai aparecer uma caixa dessa para cada disciplina de vocês, tá bem? Então, português, matemática, geografia e assim por diante. Para cada disciplina, uma caixinha dessa aqui. Suponha que eu vou entrar, né, numa disciplina aí, qualquer, tá? Quando eu entro na disciplina, eu vou entrar aqui no simulado, mas eu vou mostrar para vocês da mesma forma que funciona. Entrei aqui na disciplina, eu tenho aqui um mural, tá vendo lá em cima? Mural, atividades, pessoas. No mural, eu tenho tudo que o professor postou ali, né, de material, recados, enfim. Esse mural realmente é algo que, né, o professor vai postando aí, as coisas e vocês vão acompanhando. Em pessoas, claro que nesse caso, quem que vai aparecer aqui? O professor da disciplina. Se é um professor, aparece um. Se é mais de um, aparece dois. E todos os alunos aqui também listados. Perfeito? E, por fim, as atividades. O professor, quando ele encaminha uma atividade, agora que nós retornamos o presencial, o professor pode dar uma atividade em sala de aula, pedir para entregar aí mesmo, ou ele pode falar, olha, encaminhe para mim lá no, em atividades, né? E aí, no caso, vocês vão entrar nesse menu atividades aqui, ver atividade, e vocês conseguem encaminhar essa atividade para o professor. Ok? Então, ela aparece exatamente com essa cara aqui. Ok? Muito bem. As notas, geralmente, as notas, elas são publicadas em outro local, tá? O professor pode colocar também aqui algumas notas, mas a publicação ocorre em outro sistema. Bom, seguindo aqui, então. uma outra empresa que a Unicamp tem parceria é a Microsoft. E aí, muitos alunos falam, ah, eu posso instalar o Office na minha máquina? Como que funciona, né? Então, assim, a parceria da Unicamp é para vocês usarem o Office 365, mas não instalado na máquina, tá? É sempre online. Então, para usar o Office 365, ele fica disponível, né? Já vou mostrar o link. E aí, a única observação é que ao invés de usar o G, vocês têm que usar o M, tá? M de Microsoft. Então, põe lá o clura.m.unicamp.br. Ok? Para acessar o Office 365, olha, aqui tem um link para vocês, lá em serviços digitais, no site. Fica aqui, ó. Vocês podem pegar, mas o link é muito simples, ó. Aqui, office365.unicamp.br. Esse endereço aqui, ó. Tá? Aqui, você põe usuário, então, por exemplo, CL202-900. O arroba M, ele já traz até preenchido para você. E aqui, você põe a senha, que você já conhece a sua senha, né? Então, você põe a senha e clica no entrar. E, a partir do momento que entra, você tem o Word, o Excel, o PowerPoint. Tem vários professores que utilizam esse, essa ferramenta em sala de aula, aqui nos nossos laboratórios. Então, independente de querer usar em casa, o aluno precisa saber usar, né? Logar para usar aqui nas aulas. Tá? Seguindo aqui, vamos agora ver uma outra ferramenta, o Esri. Esri, ele é da Microsoft também. Então, além do office, né? Online, a Unicamp, ela tem uma parceria com a Microsoft que os alunos podem baixar alguns programas para usar à vontade. Aí, sim, você pode instalar em casa, no seu computador de casa, enfim, não há limitação do número de máquinas em que você vai utilizar, né? E, para você usar o Esri, você entra no site, que também está lá no site do Cotil, e faz o login aqui em Seguim. Então, você clica aqui, ele vai pedir o seu usuário Unicamp, de novo, tudo, exatamente como foi feito aqui. Tá? E aí, ele lista todos os softwares que tem disponível. Lá, só não tem o Office, tem o Windows, tem o Project, tem o Vizio, tem outros softwares aí que, de repente, seja do interesse de vocês. Ok? Bom, aqui o arroba M, então, para acessar o Esri, né? Como que faz o acesso. Aqui, eu deixo... Essa apresentação ficará disponível no YouTube, tá, gente? Então, vocês podem voltar lá depois, assistir de novo. E é isso. Agora, o Matheus, ele vai falar novamente para vocês, com vocês, a respeito do Wi-Fi. Muita atenção aí, que vocês vão usar... Fala. Fala. Bom, vou falar com vocês um pouquinho sobre a Wi-Fi aqui do Cotinho, né? É do Ron. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Bom, então, vou falar um pouquinho para vocês da Eduron, né? Que é a rede Wi-Fi que tem aqui no colégio, que os professores, funcionários, alunos têm acesso utilizando essa senha CISI, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho de como é feita a configuração. Essa rede, Eduron, ela é uma rede educacional. Então, vocês têm acesso a ela aqui na Unicamp, e em várias outras universidades aqui no país e até fora do país. Eu conheço pessoas que foram viajar para Portugal aqui, chegou lá na universidade, tinha Eduron e ele utilizou com a senha aqui da Unicamp. Então, assim, por ela ter essa especificidade de funcionar em vários locais, a configuração dela é um pouco mais complicada, é um pouquinho mais difícil de se fazer. Mas a gente vai explicar aqui o passo a passo para se fazer a configuração, tá? Então, vocês entram no site do Cotil, serviços digitais, o primeiro serviço que vai ter é o Wi-Fi Eduron. Você clica ali e aí você tem disponível para vários sistemas operacionais. Ele funciona, por exemplo, no Windows, no Android, que pode ser em celular, pode ser em tablet, no iOS, que é para iPhone, né? iPad, pode usar, em Linux, em MacOS, ele funciona em quase todos os sistemas operacionais, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração no Windows primeiro, tá? Que é, por exemplo, se vocês vierem com o notebook da sua casa, você pode trazer. Então, por exemplo, você clica no Windows lá, né? E aí você tem as versões do Windows aqui, a versão Windows 7, Windows 8, Windows 10, que funciona no 11 também, esse do 10, tá? Você clica, por exemplo, no Windows 10, aí aqui, ó, na opção 1, tá vendo? Acessar, endereço, e ali embaixo tem clicando aqui. um pouquinho para isso. Aí, quando você clicar aí, ele vai baixar um software, tá? É o software do ROM, tá aqui, né? Ele baixa. Assim que você baixar, ali embaixo tem os passos para você fazer. Você executa como administrador ele, tá vendo? Como na imagem embaixo. E aí, depois, você faz a instalação do software, pode ir dando seguir. aí, depois, ele vai pedir o usuário e a senha. O usuário, é o usuário CISI, como a Angela já explicou, é o CL, o número do seu RA, arroba unicamp.br. Você tem que pôr arroba unicamp.br. Que, como eu disse, essa rede funciona em várias universidades no mundo. Então, você tem que identificar da onde você está, da onde é esse usuário seu. Então, por isso, vocês têm que pôr clra arroba unicamp.br. Senão, não vai funcionar. E aí, você coloca a senha e repete a senha. A senha é essa que vocês vão trocar hoje. Como eu disse, é para vocês trocarem a senha hoje. Então, beleza. No Windows, é simples assim. Instalou, concluiu e clicou lá em conectar do ROM, ele já vai conectar. Ele vai usar a senha que vocês digitaram na instalação. No Windows, é bem simples, tá? Vamos voltar lá. Eu vou mostrar para vocês agora no iOS, que também é simples de fazer a instalação. O iOS é para iPhone ou iPad, tá? É muito simples também. Então, no passo 1 ali, você tem também acesse o site. Embaixo tem clique aqui para baixar o perfil. Um pouco para baixo, do lado direito ali. Clique aqui. Isso vocês têm que fazer já no iPhone, ou no iPad. e vocês têm que usar o browser da própria Apple. Então, tem que ser o Safari. Se vocês usarem, por exemplo, o Chrome, que está instalado, ele não vai instalar o perfil. O perfil só é instalado a partir do Safari. Então, vocês abrem o Safari, acessam esse site e aí clica ali para baixar o perfil. Quando baixar o perfil, ele vai instalar no seu iPhone e aí você clica em cima da rede EduRom e aí ele vai pedir o usuário e a senha. Então, a primeira coisa é instalar o perfil. Assim que o perfil estiver instalado, clica na rede EduRom para se conectar, ele vai pedir o usuário e a senha. Mesma coisa. Usuário. clra.unicamp para falar de onde vocês estão acessando. Então, clra.unicamp.br E aí a senha é a senha que vocês trocaram anteriormente. No iPhone também é bem simples de se fazer. Aí vamos para o Android. O Android é um pouquinho mais complicado porque tem várias versões, mas também tem ali no site, serviços digitais, Wi-Fi e aí vocês entram no Android. No Android, vocês têm que procurar qual é a versão do seu Android. Então, tem para os Androids bem antigos, que são 2.1 a 4, o Android 4 até o 10 e o atual que é o 11. O atual, o 11, vocês vão entrar tanto o 11 quanto o 10 também é assim, tá? Vocês vão entrar na Play Store, vocês vão procurar Jet Eduron e nos anteriores, no 10, é Eduron Cat, o aplicativo, tá? Mas aí vocês entram ali no site, vai estar falando o nome do aplicativo que tem que ser instalado, tá? Aí vocês baixam o aplicativo, instala ele, pode descer, abre ele, depois de instalar, você procura a instituição, então, por exemplo, vocês vão selecionar o Unicamp, ali, vai aparecer ali, seleciona ela, pode baixar, e clica em avançar, aí ele vai instalar o perfil da Unicamp, tá? Depois de instalado o perfil, mesma coisa, vai pedir o usuário e a senha, pode descer, isso, aí no usuário, sempre, clra arroba unicamp.br, pessoal, é importante, não pode esquecer o arroba unicamp.br, senão não vai conectar de jeito nenhum, aí a senha e conectar, beleza, aí ele vai instalar o perfil e vai se conectar na Edron, já está pronto, tá? Assim, ela é, tem alguns passos para se fazer, mas ela não é tão complicada, se vocês seguirem certinho do jeito como está no site, o site está explicando passo a passo de como se fazer, tá? Se vocês seguirem certinho, não vai ter problema, vocês vão conseguir instalar, qualquer dúvida aí nos procure, tá? Mas primeiro tenta fazer como está no site, aí depois, se não conseguir, aí vocês nos procuram, tá? Pessoal, lembrem-se, não passa a senha para ninguém, a minha senha está funcionando, a minha não está funcionando, passa a sua senha para eu conectar só no Wi-Fi, a gente consegue ver quando tem vários acessando com a mesma senha, então, por exemplo, já teve anos passados que a gente viu que tinha 10 pessoas usando a mesma senha, ele não estava com 10 celulares aqui na escola, entendeu? Então, o que a gente fez? Bloqueou o usuário, então, assim, não passe sua senha para ninguém, nem para acessar o Wi-Fi, tá ok? Vou falar para vocês também sobre um outro serviço que a gente tem aqui na Unicamp, tá? Que é a VPN. O que é a VPN? Só para vocês entenderem. Vocês podem estar na sua casa, em outro local, em qualquer lugar no mundo, e aí, quando você acessa a VPN, vocês se conectam dentro da rede da Unicamp, e aí, todo o acesso que vocês fizerem a partir daí, de internet, de qualquer coisa, vai sair como se vocês estivessem aqui na Unicamp. Para que serve isso? Vou dar alguns exemplos só para vocês entenderem. Aqui na Unicamp, a gente tem acesso a algumas revistas, periódicos, aqui na biblioteca, e aí, que elas são pagas. Então, mas por algum convênio que a Unicamp fez, a gente da Unicamp tem acesso gratuito a essas revistas, esses periódicos, base de dados. E aí, para você acessar isso, então, a empresa bloqueia para os endereços de acesso aqui da Unicamp. Então, você só consegue acessar dentro da rede da Unicamp. Mas aí, se você estiver na sua casa fazendo um trabalho, você não conseguiria acessar. Então, para isso, tem esse serviço de VPN. Vocês da sua casa ativam a VPN, acessam, e aí, vocês vão conseguir acessar esses serviços que são fechados para dentro da rede da Unicamp. Um outro serviço muito importante, que provavelmente esse ano vocês já vão usar, é, por exemplo, eleições. Então, por exemplo, aqui na Unicamp, no colégio, tem algumas eleições. Por exemplo, tem eleições para representantes dos alunos junto à congregação, né, que é o órgão máximo aqui do colégio. Então, tem esse ano exclusivamente, a gente vai ter eleições para o diretor do colégio, né. Então, essas eleições também, o sistema, ele, por segurança, ele é fechado somente para a rede da Unicamp. Então, por exemplo, se vocês estiverem aqui conectado na EduROM, vocês vão conseguir acessar. Se vocês estiverem aqui em algum laboratório de informática, vocês também vão conseguir acessar. Se vocês estiverem na sua casa e vocês tentarem acessar direto, vocês não vão conseguir. Aí, vocês vão precisar da VPN, tá. A VPN, para instalação também, ela é bem simples. Se vocês entrarem lá nos serviços digitais, vai ter lá a VPN, vocês clicam, e aí vai baixar um software no Windows, vai colocar seu usuário e a senha, e pronto, está instalado. Aí, quando vocês quiserem, é só abrir o aplicativo e ativar a VPN na casa de vocês. E aí, vocês estarão acessando aqui dentro da rede da Unicamp. Única coisa importante também, quando vocês estão com a VPN ativa, vocês estão passando pela rede da Unicamp. Então, assim, só ativar a VPN quando realmente precisar. Ah, eu vou acessar alguma coisa que eu preciso estar na rede da Unicamp, vocês ativam. Ah, eu vou ficar jogando online. Você não precisa da VPN, se você ativar, vai ser bem péssimo porque vai ficar lento o seu jogo, você vai perder lá. Então, só utilizar a VPN quando necessário mesmo. E aí, são nesses casos. Mas, por exemplo, no caso da eleição, quando vocês receberem um e-mail para votar e tal, já vai todas as instruções lá, inclusive, de que você, fora da Unicamp, você tem que usar a VPN. Mas aí, a rede Wi-Fi faz parte da rede Unicamp, tá? Então, se vocês estiverem aqui com o celular, utilizando a Eduron, vocês conseguem acessar todos esses serviços. Tá? Muito bem, pessoal, estamos quase no fim aqui, tá? Aguardem mais um minutinho aí para a gente concluir. Agora, nós vamos falar da carteirinha digital de vocês. Tá? Então, novamente. Vocês, como alunos, né, já receberam aí a carteirinha digital. Os alunos ingressantes recebeu a carteirinha digital provisória. Então, está sendo confeccionada uma carteirinha que, no prazo máximo aí de duas semanas, vocês irão receber já com a foto de vocês. Qual foto? A foto que vocês inseriram no sistema na pré-matrícula. Tá? A carteirinha, ela não, ela é utilizada internamente em todos os ambientes do Cotil e da Unicamp. Então, se vocês forem para algum evento, alguma coisa lá em Campinas, também utiliza a carteirinha. Ela não deve ser perdida, quebrada, porque se ocorrer alguma coisa com a carteirinha, o aluno tem que solicitar a segunda via ou terceira via, e assim por diante, e aí tem um custo, ele paga. A primeira Unicamp dá gratuitamente, né? Ela oferece gratuitamente, porém, da segunda via em diante, aí realmente tem um custo. Tá? Bom, além disso, nós temos um aplicativo chamado Carteirinha. Esse aplicativo, os alunos utilizaram bastante na pandemia, porque não tinha essa carteirinha física, né? Então, você instala esse aplicativo e aí é bacana porque você pode apresentar nos lugares para desconto, né? Como estudante, cinema e assim por diante. Então, você baixa esse aplicativo que se chama Carteirinha mesmo, ele vai pedir a sua conta CISI, o usuário e senha, você vai colocar e aí você já vai aparecer aqui para você a sua foto e a carteirinha, tá? como está aqui na nossa tela no celular. Então, aparece a frente e aparece o verso também. Ok? Bom, tem um outro serviço, um outro sistema, digamos assim, que nesse momento vocês ainda não vão utilizar. Vocês vão utilizar, receber a senha, como, as orientações de como fazer o acesso somente no mês de março, tá? Que é o portal. O portal, vários alunos já se confundiram, né? Tentaram entrar no portal do Cotil. O portal, só mostrando de forma mais clara aqui no nosso site, deixa eu voltar aqui, o portal, ele, deixa eu só posicionar aqui para explicar direitinho para você. Tá? Logo que vocês entram no site do Cotil, tem aqui em cima, ó, portal. Tá? O portal é um sistema acadêmico, ou seja, onde os professores lançam a frequência dos alunos, lança notas, né? Notas de avaliações, tem plano de ensino, tem várias coisas lá. Vocês irão receber esse acesso, e os pais de vocês, ou responsável, também vai receber com uma outra senha, né? Um outro acesso. Então, isso nós vamos encaminhar em março. Então, nesse momento, não vai adiantar vocês tentarem entrar no portal, porque o portal ainda não está liberado para os alunos ingressantes. Ok? Uma vez liberado, vocês, para recuperar a senha também, tem a opção, você coloca o RA aqui, o acesso ao portal é só o RA, né? E aqui, esqueceu sua senha, você tem que colocar o e-mail que está cadastrado, o e-mail pessoal. O portal, né? Vai ter, o que você vai buscar no portal? Boletim, quais são suas faltas, os pais podem acompanhar sua frequência, diário de classe do professor, com todo o conteúdo que ele foi dando em aula, ah, perdi uma aula, o que foi dado? O professor vai lançando lá, tá? Tem também o plano de ensino, ou seja, tudo que o professor vai ensinar aí para vocês, durante, vai trabalhar, né? Durante o ano todo, fica disponível nesse plano de ensino. Caso tenha alguma ocorrência com vocês, por exemplo, um aluno, aconteceu uma situação aí, né? Enfim, uma ocorrência com o professor, com o colega, o aluno foi embora antes do horário de saída, qualquer ocorrência que vira a acontecer, o sócio pedagógico e a direção registram isso no sistema e os pais têm acesso, que a gente chama de ocorrências, tá? Então, em breve, isso já estará disponível para vocês, encaminhamos, nós vamos encaminhar um e-mail informando e aí vocês podem fazer o acesso, ok? Então, quando entra lá, só mostrando, aparece a opção consultas, vocês podem consultar o boletim e aí aqui tem as opções, então, boletim, diário de classe, horário de aula, matéria lecionada, ocorrência e o plano de ensino, certo? Bom, é isso, pessoal, que a gente tinha para orientá-los, a gente colocou aqui, né, e se nada der certo, se nada der certo ou se alguma coisa não der certo, vocês têm total liberdade de vir aqui falar com a gente, de perguntar, né, e nós estamos disponíveis aí para atendê-los. A gente sempre reforça aqui para qualquer profissional, é muito importante que primeiro ele tente ler, tente fazer, e aí, se ele não, realmente, não conseguir, aí ele vem falar conosco, tá? O horário nosso de funcionamento é de segunda a sexta, das oito até as vinte e duas horas, é direto esse horário, o nosso e-mail é tiki arroba cotiunicamp.br e o nosso telefone aqui, ok? Eu gostaria agora de abrir, né, caso, não sei se vocês têm alguma dúvida, o professor, de repente, pode repassar aí, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, Ângela, você me ouve? Sim, estou ouvindo. Ângela, ontem eu dei aula aqui no primeiro gel e muitos alunos disseram que não conseguiram fazer a troca da senha ou não conseguiram acessar com a senha trocada, inclusive, eu falei para eles mandarem e-mails, que aí vocês passarem orientação, se tem uma orientação geral para eles, então, é a orientação que nós passamos aqui, né, no início da apresentação, a respeito da senha, eles vão acessar, então, aqui, olha, novamente, vamos lá, vai entrar onde, né, o aluno, ele vai entrar aqui no site do Cotil, Vida Estudantil, Serviços Digitais, ah, deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho, deixa eu compartilhar, então, recebi a senha, não sei o que fazer, o que que faz? Entra no site do Cotil, lá em cima, Vida Estudantil, Serviços Digitais, entra aqui, entra aqui, muito bem, aqui tem, olha, trocar senha, primeiro, a gente sugere que o aluno troque a senha, supondo que ele já saiba essa senha, tá, então, ele clica aqui para trocar a senha, e aqui ele vai pôr o usuário, então, CL, se o meu RA é 202, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, 202, 900, eu vou pôr isso aqui, tá, sem arroba, unicamp, sem nada, a senha atual, pessoal, é o CPF, é o número do CPF de vocês, então, vou inventar um número qualquer aqui, asterisco, tá, então, é o CPF, e no final, o símbolo de asterisco, um só, e aí a pessoa põe a senha que ela quiser, pode ser uma frase, aqui ela pode ver o que ela está digitando, tá, conforme vocês vão digitando, ó, ele vai ficando de uma cor, tem que ficar verdinho lá, então, põe números, põe maiúscula, não precisa pôr tudo isso, mas precisa ficar verde, quando fica verde, tá, é porque está legal, ele aprovou essa senha, e aí digita novamente, aqui, e aí alterar, agora, suponha que esse aluno, ele já mexeu bastante, ele não conseguiu trocar, nem com o CPF, então, a gente orienta que ele clica aqui, esqueci minha senha, então, clica aqui, conta CISI, e aí põe o seu usuário, CL, se o meu é 202 URA 900, põe aqui, ó, enviar, tá, só que aqui, o que que eu coloco, esse usuário, ele não existe, tá, deixa eu pôr um que existe, tem um URA qualquer, tá, gente, ó, quando eu dou um enviar aqui, ele fala assim, a redefinição dessa senha, para você redefinir essa senha, você tem que entrar no e-mail aqui, qual que é esse e-mail, aquele e-mail que mascara aqui, é o e-mail que vocês entregaram na matrícula, o e-mail pessoal de vocês, que foi cadastrado na matrícula, tá, o e-mail do candidato, então, é esse procedimento, o que que a gente orienta, tenta, por essas duas formas, se nem assim o aluno conseguir, aí pode vir aqui falar com a gente, a gente orienta, certo? Mais alguma dúvida, gente? Perguntas? Obrigada, Angela. Imagina. Mais alguma dúvida? Não? Então, tá bom, pessoal, bom, então, agradecemos, né, a atenção de vocês, e estamos à disposição de todos aí. Até mais. Tchau.